Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador procurado pela diretoria do Goiás na atual temporada de 2023 que é o meio campista Bruninho, atualmente com 23 anos de idade, jogador que pertence ao Atlético Mineiro tem contrato por lá até dezembro de 2024 e somente está emprestado ao Guarani até o final do Campeonato Brasileiro da Série B onde o Guarani vem muito bem, se eu não estiver enganado agora, está na segunda colocação, a vitória ganhou ontem reassumiu a liderança e vem muito forte para conquistar o acesso na reta final o Guarani que naquele ano junto com o Goiás, deu um sufoco danado o Goiás que ganhou do Guarani lá no Bringo de Ouro e garantiu a permanência um jogo que até hoje eu não acredito como que o Goiás ganhou aquele jogo marcando o gol logo no comecinho, sabe? Uma tranquilidade inacreditável pelo menos na Série B, a gente dá para dizer que o Goiás tem uma sorte muito grande mas enfim, voltando, obviamente de ser um grande clube eu falo assim, que a gente sofre menos, por exemplo, na Série B do que em outras competições até em jogos mais fáceis na Copa do Brasil voltando para o Bruninho, o jogador que esta informação confirmada pelo pessoal do Imprensa Verde e do Periquito Prisado também, após a disputa do Campeonato Goiano ele que já havia jogado muito bem no Campeonato Paulista foram 3 gols marcados em 12 jogos pelo Guarani que até começa muito bem a competição acaba caindo um pouco de rendimento na reta final e na Série B da mesma forma, o Bruninho marcando 7 gols em 26 aparições vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação nessa atual disputa da Série B, pode observar que ele faz ele meio que uma função na meia esquerda, caindo para dentro um jogador bastante habilidoso daqui a pouco comento mais com vocês sobre as suas características poderia sim ser uma opção bem barata para o ano que vem e muitas das vezes eu trago aqui no canal jogadores, eu busco trazer jogadores de fato que foram procurados pela diretoria Albi Verde e outras indicações minhas se fosse para mim fazer uma indicação obviamente as vezes eu comento sobre algumas opções livres no mercado como por exemplo o Bosquilha ex-Coritiba que também foi procurado pela diretoria Albi Verde mas se eu fosse diretor do Goiás eu não faria por exemplo essa contratação e as vezes o pessoal confunde fala que eu indico só jogador ruim não é dessa forma não adianta eu querer vir aqui com vocês também indicar jogadores que estão na cara que são bons atletas por exemplo um destaque do Fortaleza do Cruzeiro, do Santos primeiro que todo mundo conhece esses jogadores e segundo que o Goiás não tem condição financeira para tirar ele de lá então a gente tem que ir buscando algumas alternativas no mercado é que eu sonho com isso que isso é o Goiás ideal dos meus sonhos de contratar por exemplo destaques com todo respeito um grande clube também mas na Série B do Campeonato Brasileiro ou da Série C não é mas hoje o atual patamar do Goiás financeiro e até mesmo de disputas na Série A do Brasileirão não dá para dizer que empolgue muito nem os torcedores a gente está aqui super incomodado nessa condição que o Goiás colocou de ioiô na Série A na Série B do Campeonato Brasileiro principalmente pela diretoria que parece que hoje o que é o Goiás hoje já está passando de bom e isso reflete obviamente nas contratações porém para o Bruninho eu gosto desse tipo de aposta em um começo de ano estou para dizer para vocês que se o Goiás ficar na Série A para o ano que vem uma contratação como a do Bruninho seria sim um jogador de responsabilidade de chegar para brigar por exemplo eventualmente por uma camisa 10 é uma negociação que pode ficar mais complicada obviamente por conta dos seus excelentes números nessa Série B do Campeonato Brasileiro já marcando 7 gols sendo dois deles na última rodada neste último domingo diante a Tombense por 3 a 0 no Brinco de Ouro revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro onde ele surge com destaque ainda na temporada de 2018 e em 2019 foram 16 partidas no elenco profissional com dois gols marcados um deles inclusive contra o Goiás naquela derrota no Mineirão por 1 a 0 ele jogou muito com o Jair Ventura sempre foi uma indicação do Jair em 2020 no Esporte 21 aparições e uma assistência na Série B em 2021 no Confiança onde ele faz uma baita temporada marcando 9 gols em 17 jogos e novamente vai disputar a Série A do Brasileirão com a camisa do Juventude com 16 aparições 2022 passa no CRB números discretos na reta final do ano na Série B do Campeonato Brasileiro 13 partidas nenhum gol marcado e nenhuma assistência até chegar agora em 2023 com a camisa do Guarani pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desse jogador já não é digamos nenhum garotão já sabe como jogar em grandes clubes no futebol brasileiro vejo sim como uma boa oportunidade o Goiás que fez esta consulta com o jogador naquele momento possivelmente o Guarani não queria liberar ele já que estava só de um prédio o Goiás também para fazer compensação financeira é aquele caos todo entretanto com o Atlético Mineiro